Gente, a Prefeitura de Três Lagoas vai abrir nos próximos dias um cadastro para saber quantas pessoas estão na fila à espera de uma unidade habitacional aqui na cidade. A Prefeitura de Três Lagoas está lançando um novo plano local de habitação e interesse social para saber a real demanda por moradia na cidade. Todos os interessados podem fazer o cadastro, mesmo já tendo feito em outros anos. Os interessados em fazer o cadastro habitacional não precisam comparecer ao departamento de habitação, porque o cadastramento será feito totalmente online. O cadastro habitacional começa dia 14 de setembro. Para efetuar o cadastro, basta ter o número do WhatsApp e o endereço de e-mail. Todas as informações podem ser consultadas no site da Prefeitura, no treslagoas.ms.gov.br barra habitação. A Prefeitura informou que o cadastro não dá direito à casa. Vai ser um balizador, um diagnóstico para revisar o plano diretor do município e para a criação de programas habitacionais. Por enquanto, não existe nenhum projeto habitacional em construção ou previsto para começar. Devido ao déficit habitacional existente no município, várias famílias alegando não ter condições de pagar aluguel invadiram uma área da Prefeitura no bairro São João. Recentemente, a ministra do STF suspendeu a ordem para desocupação da área, sob a alegação de que existe outra decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, que suspendeu em 3 de junho deste ano, por seis meses, ordens ou medidas de desocupação de áreas que já estavam habitadas antes de 20 de março de 2020, quando foi aprovado o estado de calamidade pública em razão da pandemia da Covid-19. De acordo com a decisão, nos casos das ocupações posteriores à pandemia e ao marco temporal estabelecido em 20 de 3 de 2020, que sirvam de moradia para a população vulnerável, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que se assegure a elas a moradia adequada. De acordo com a ministra Rosa Weber, no caso em questão foi determinada a reintegração de postos de área pública, cuja ocupação ocorreu posteriormente ao início da pandemia, sem observar a exigência de que as pessoas vulneráveis sejam levadas para abrigos públicos ou do que outra forma se assegure a elas a moradia adequada.